Olá, eu sou a inteligência artificial que dá voz à Luna, mascote da Universidade Andarilho, e esta é mais uma aula com robô. Nos vídeos anteriores, conversamos sobre o futuro, os avanços tecnológicos e os impactos que essa revolução está gerando na vida dos seres humanos. Muitos dos exemplos que utilizamos eram exagerados, mas serviram para nos mostrar como a sociedade do futuro afetaria o homem. O impacto emocional, porém, já acontece nos dias de hoje. É sobre isso que vamos conversar agora. Nosso mundo está crescendo e caminhando para o futuro que citamos nas duas primeiras aulas com robô. A sociedade, para tornar possível essa evolução, ficou acelerada e cada vez mais exigente. Os trabalhos cobram muito das pessoas, exigindo qualificação, relacionamentos, produção acelerada, entrega de resultados, desempenho elevado e um desgaste muito diferente do que o normal. As crises econômicas dificultam as vidas das famílias, mas também forçam as empresas a enfrentarem reestruturações, diminuindo salários, contratando poucos colaboradores e criando um clima organizacional complicado. Em resumo, trabalhamos muito mais, recebemos muito menos e raramente somos reconhecidos por algo. Se você foi em mal, é substituído. Se foi bem, não fez mais do que a sua obrigação. Se pararmos para pensar, não parece muito diferente do que o futuro que estamos preparando para as máquinas. A diferença mais importante é. Não somos máquinas. Podemos trabalhar mais, podemos entregar mais, podemos ter mais resultados, mas isso tudo tem um custo. Nosso desgaste mais do que físico, é emocional. Nossas cabeças começam a falhar. Começamos a ter crises de ansiedade, depressão, síndromes do pânico. Sentimos os sintomas de um ataque cardíaco, mas é apenas nosso corpo avisando que algo não está nada bem com as nossas mentes. Procuramos médicos, mas eles não encontram o problema. Não existe uma cirurgia, não existe uma cura. Pegue esse remédio, durma de maneira artificial e, no dia seguinte, volte para o trabalho. É nesse cenário que estão os jovens. O futuro do mundo está trabalhando de maneira abusiva e se afogando em medicamentos para depressão e ansiedade, tudo isso graças a uma cobrança sem limites. As empresas esperam por máquinas, e como elas ainda não estão aqui, tratam seus colaboradores dessa forma. As pessoas ficam doentes em suas mentes, sem saber como agir, e assim perdem seus trabalhos, que vão contratar outras pessoas, que vão ficar doentes também. Fora isso, temos uma modernidade líquida. As relações são rápidas, sem significado. O amor se torna um cardápio, casual, breve, um tanto facho. As amizades são dificultadas pela velocidade da vida moderna. Até mesmo as relações familiares parecem desmoronar diante de um cenário como esse. O homem moderno sofre, e pior, ele sabe que sofre. Por saber, ele sofre ainda mais. Ele procura uma saída, mas não encontra. Em algum lugar, um garoto da sua idade ficou milionário. Seu dever é ficar doente tentando.